Boa tarde família Vrum Brasília, hoje nós estamos na Argentina para apresentação dessa bonitona aqui ó, essa é a Hilux V6 né, que a gente tanto esperava, ela chega um pouco mais discreta do que aquela primeira configuração apresentada no Salão de São Paulo, na última edição do Salão de São Paulo, mas vem com uma grade, estilo Comey em Black Piano, Toyota né, de fora a fora e o símbolo The Gazio Racing, que é a divisão de alta performance da marca. A Toyota pretende né, divulgar mais o esporte, os esportes de velocidade com essa caminhonete, vamos mostrar aqui algumas diferenças em relação a Hilux que já temos à venda no Brasil, então detalhes em vermelho, aqui no Fanal de Neblina, também aqui na parte de baixo das portas, então uma faixa vermelha e prata, também com símbolo da Gazio Racing aqui na lateral, o carro está um pouco cheio agora né, com jornalistas aqui da Argentina, as rodas diferenciadas e aqui do lado a constatação de que estamos falando de fato de uma caminhonete V6, Casio Racing Sport, então teremos algumas versões esportivadas e esportivas de fato no Brasil, começando agora com a Hilux V6. Essa de fato é a configuração GR né, então de Racing de verdade, além do motor V6 de 238 cavalos, a V6 a gasolina tá pessoal? Então essas são as primeiras informações, a tarde vai ter um espaço maior, teremos a entrevista coletiva com a apresentação da caminhonete, ela foi embora, mas o que eu posso dizer é que a suspensão dela também é muito diferente, diferente da Hilux que nós já temos à venda no Brasil, ela segura muito a onda, eu dei uma volta de carona numa pista off-road com um piloto profissional e é outra história, é outra caminhonete, anda muito, o barulho é encorpado, não tem um ronco alto né, tão esportivo assim, mas é um barulho bonito de se escutar e a suspensão é inacreditavelmente confortável, é isso, então se liga aí que a tarde teremos mais informações sobre informações técnicas, além do motor V6 de 238 cavalos, vamos falar mais da suspensão, vamos falar de preço e quando essa caminhonete chega no mercado brasileiro, é isso aí, valeu!